Queridos irmãos e irmãs da ajuda a igreja que sofre da Alemanha, paz e bem, como viram, obrigado de coração. Estas canoas e estes motores são uma ajuda de Deus para todos os nossos missionários e missionárias chegarem às comunidades mais distantes e levarem o Evangelho na língua ticuna, a fim de que a igreja com o rosto indígena possa crescer com a catequese, as celebrações, os cantos, tudo de forma enculturada. Isso porque estes missionários ticuna, indígenas, jovens, casados, vão de coração na missão. Isso graças à ajuda deles, à doação deles e à doação de vocês. Deus abençoe muito a toda a ajuda da igreja que sofre e seus benfeitores. De coração, Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Paz e bem.